Eita, acho que ela vai pular, olha aí o que ela tá fazendo, o amor de Deus, se ela pular eu vou sair correndo Eu vou lá na minha máquina, eu vou ter que correr lá pra minha máquina, se ela pular, eu saio correndo, eu vou ficar, pelo amor de Deus, ai minha perna Ai, e agora? Isso, não aconteceu nada Mangueira Maré 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 só tô jato por aqui, como alguns já sabem, dispenser do almacenho, sabão, essa máquina ainda tá em linha, eu postei um vídeo no manual na loja, só que ela tá com filtro branco, eu preciso abrir 13, porque a parte do final não é de quanto se facilita.